Eu moro, amigos, amém e gêmeo. Eu gostaria de convidar-vos para o meu show dia 22 de Março na Marseilla, para a primeira vez, na Sala Chivas. Você vai apresentar a minha música de meu primeiro disco solo, intitulado Minha Melhor. Então, conta com a presença de meu estudo para fazer o Noite Campeão, ok? Vivo do que...